Olha, eu queria te pedir um favor. Não conta pro Cláudio que eu tive aqui, não. Eu disse pra ele que se fosse preciso eu viria aqui falar com você, mas ele não deixou eu vir. Mas eu vim mesmo assim porque... Porque ele tá sofrendo, Adivis. Tá sofrendo muito com essa separação de vocês. Eu conheço o Cláudio desde moleque. Você sabe, a gente cresceu junto. Não sei quando ele tá feliz, sei quando ele tá triste. Ele é muito transparente. Não sabe enganar, não sabe dissimular. Não sabe esconder as emoções. E agora ele tá lá. Sofrendo. Pagando por uma coisa que ele não tem culpa. Engraçada você. Vai dar uma de advogado do Cláudio agora? Logo, você é causadora disso tudo? Ou será que ainda resta alguma dúvida de que foi você que detonou meu namoro com o Cláudio? É isso mesmo. Eu vim defender ele sim. Porque você tem toda a razão. A única culpada sou eu por tudo que aconteceu. É por isso que eu vim aqui. Pra te dizer que a culpa é minha. Eu que coloquei o Cláudio nessa história toda. E agora ele tá sofrendo por você. Pela família dele. Por quê? O golpe da barriga não funcionou com a família dele? Eu engravidei porque eu quis se divise. Essa é a minha culpa. Eu vacilei. Eu sei que eu devia ter me cuidado. Meu erro foi... não ter resistido. Eu devia ter segurado minha onda. Você é mulher. Você sabe melhor do que eu que quando a gente não quer... mesmo que o cara insista, mesmo que o cara esteja na maior fissura, nada acontece. E o meu segundo erro foi... ter ido pra cama com o Cláudio sem tomar pílula. Mas eu tomo. Quer dizer, eu tomava. Mas é que... Tinha tanto tempo que eu não namorava. Que eu não transava com ninguém. Que... Sei lá. Esqueci. Parei de tomar regularmente. Não me dei conta. Pensei que não ia acontecer nada. Eu errei. Eu errei. A culpa é minha. Ele não tem nada a ver com isso. Ele tem culpa, sim. Ele foi fraco. Se deixou seduzir, né? Caiu nessa sua lábia. Nessa sua conversa mole. Esse seu golpe. Poxa. Eu já te disse que eu não dei golpe nenhum. Não foi de propósito. Você acha mesmo que eu ia engravidar do filho do patrão dos meus pais? Propositadamente, sabendo que ele gosta de você. Que ele ama você. Sabendo que eu e meus pais podíamos ser prejudicados. Você me acha burra esse ponto? Cacinha, vem contar a sua história pra outro, tá? Eu juro pra você. Eu não acredito em uma palavra do que você tá falando. E não tenta me convencer de nada, não, tá? Sua história pra mim morreu. Eu não quero saber de você, não quero saber do Cláudio. Aliás, pode ficar com ele todo pra você. E já que vocês vão ter um filho... É bom que vocês fiquem juntos. Porque filho... Precisa de pai. De mãe. De família. A senhora não pode estar falando sério, dona Marta. Estou. Muito mais sério do que você pode imaginar. Não pense que está sendo fácil pra mim. Não pense que tem um coração de pedra que não me dói fazer isso. Mas não há outra solução. A Gracinha vai ter que sair desta casa.